O amor é um bicho estranho Um bicho bem original Que às vezes se cala Às vezes grita Às vezes vira outro animal E você se imagina Caçador E sai morto de fome E nada do amor E você pensa então Que ele é Uma espécie em extinção O que já não existe O que está na muda Para o próximo verão E de repente Mansamente Ele aparece Para dormir no seu colo E beber água em sua mão Por isso caçador Durma na mira Que a qualquer momento O mundo gira E te salta da boca O bicho O coração O coração O coração A CIDADE NO BRASIL